Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Com minhas forças Com minha alma de todo coração Viverei eu só pra te amar Amar-te, amar-te, amar-te E dar a vida só por ti E dar a vida só por ti Amar-te mais que aos mais queridos